Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Afonso Bouvier, nasceu em 22 de dezembro de 1851, em Yann, na Borroconha, França. Desencarnou em 16 de novembro de 1931, em Lyon, França. Afonso Bouvier, também conhecido como Bouvier, foi de uma família de trabalhadores rurais. Do ano de 1871 a 1878, ele prestou o serviço militar. Não possuindo muita instrução, aproveitou para crescer intelectualmente, enquanto estava no exército francês, deixando-o com a patente de sargento e com considerável conhecimento. Assim que saiu do exército, foi para Paris e Lyon, e passou a atuar como assistente de laboratório no hospital. Foi lá que ele pôde assistir às experiências hipnóticas e tornou-se ciente de seu magnetismo. Magnetismo este, aplicado em pacientes, onde encontrou o que seria para ele o meio de tratamento mais benéfico, indecindida para Lyon. É neste período que ele conheceu o tenente-coronel Albert de Rochas, então diretor da escola politécnica, com quem ele praticou experiências importantes. Em 1880, aos 29 anos, casou-se e se instalou em Lyon. Em seu primeiro consultório, ele recebia em torno de 600 pacientes por semana, incluindo de 140 a 160 só na sexta-feira. Além de abrir mão do pagamento dos menos favorecidos, o Sr. Bouvier sempre depositava uma pequena moeda em suas mãos. Mais tarde, alugou um quarto, onde por vezes, além do magnetismo, era reservado para festas animadas por um grupo de teatro que reunia jovens artistas de Lyon. Sua receita era concebida para alimentar um fundo de ajuda a anciões. Assim, cria-se a Fundação Bouvier, em 1885. Ajuda a fundar a Sociedade de Estudos Psíquicos e Espíritas de Lyon, e inicia-se sua tarefa com palestras sobre o magnetismo no meio espírita. Posteriormente, ele cria a Federação Espírita de Lyon, e torna-se diretor da revista La Pé Universale, dedicada ao estudo do magnetismo curativo e ao espiritismo experimental. Ele também desenvolveu experiências na área de regressão de memória, assim relatadas por seu secretário. Afonso Bouvier reforça a validade de suas experiências pessoais com uma descrição minuciosa dos métodos empregados. Em 1906, ele se tornou presidente da Liga dos Direitos do Homem e do Cidadão na França. Com o começo da guerra, em 1914, Bouvier inicia o envio de algodão magnetizado para auxiliar os soldados feridos no fronte. Bouvier, que possivelmente teria salvo tantos doentes e feridos, perdeu dois filhos com 20 anos. Eles haviam contraído uma doença na testa que exigiu seu retorno, porém, foram entregues tardes demais nas mãos de seu pai, que não poderia mais salvá-los, seu terceiro filho ou toda a guerra tendo perdido um olho. O senhor Bouvier produziu muitas fotografias, visto por várias testemunhas, mas seus traços soltos na placa desapareceram depois de 30 anos, de modo que não se encontra mais provas documentais dessas obras. Ele permaneceu como presidente honorário e presidindo a sessão magnetismo. Uma mão de bronze fundido foi depositado sobre sua cátedra, referenciando as muitas curas que ele dirigiu. Seu livro O Magnetismo Curador é o resultado de duas décadas de estudos alinhados à experiência prática adquirida pelo autor no tratamento de seus pacientes. Toda a vida de Alfonso Bouvier foi impulsionada pelo seu amor ao próximo, através do trabalho para aliviar o sofrimento físico e moral dos outros. Por tudo isso, pela sua vida, Alfonso Bouvier está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.